É muito, muito forte, muito forte. Vamos ver. Essa que eu acho que é, talvez, uma das... Se a gente for escolher duas cenas da instalação do governo Lula, tem a subida da rampa e tem essa aqui. Essa semana começa a operação de desocupação da área, do território Anumami, pelos garimpeiros. O governo brasileiro, o governo Lula, vai colocar os garimpeiros para fora, mas eles já começaram a sair. Já começou, já estão fugindo vários garimpeiros. E é uma... Vamos combinar. É que nem o golpe. É que nem o golpe do 8 de janeiro. Quem é que está fugindo lá? São os garimpeiros... Os garimpeiros pobres. São os garimpeiros que não têm relevância do ponto de vista do comando. São criminosos também. Como o pessoal que foi preso lá na porta do QG. Tudo criminoso. Mas quem manda mesmo, quem tem a grana, quem banca, quem faz, quem sustenta, evidentemente que nessa hora não vai preso. Nessa hora não vai preso. A operação oficial começa essa semana, terá 500 pessoas, vai ter um cerco logístico. A expulsão é de 20 mil garimpeiros. Tem mais garimpeiro do que anumame na terra. E anumame, neste momento, os primeiros vídeos da fuga dos garimpeiros são impressionantes. Parando. Aí tem gente, aí tem gente, aí tem gente pra frente, aí tem gente pra trás. Esse vídeo aqui dos nossos, do Brasil de fato. Aí tem gente, aí tem gente, aí tem gente, aí tem gente pra frente, aí tem gente pra trás. Olha só, é uma romaria ali, é o contrário. Temos essa informação já, que muitos garimpeiros estão saindo. Mas é bom que saia mesmo, né? Porque assim a gente até diminui a operação que precisa ser feita pra retirar 20 mil garimpeiros. Então, se eles começam já a sair, né? Acho que estão corretos. Porque o chamado que nós estamos fazendo é pra isso mesmo, né? Se eles saem sem precisar dessa força de segurança, dessa força policial, então, melhor pra todo mundo. É isso aí. Começando a operação, né? Eles, olha aqui essa, essa, o vídeo ali não é do Brasil de fato, tá? Eles é que fizeram a montagem. São vídeos que estão circulando nas redes sociais. Esse aqui é impressionante já de uma operação, não sei, me parece que é do Ibama, mas não tenho certeza. Vamos ver. Dá pra ouvir o grito ali, né? Mão na cabeça, mão na cabeça. E eles vão saindo. Tem mais um vídeo, Plínio. Mais um último vídeo aqui. Emocionantes dos garimpeiros deixando... Tem um locutor que colocou na rede? Achei ele meio otimista, mas tá ok, acho que é importante o registro. Olha aí a varação, a galera varando. Aí tem gente, aí tem gente, aí tem gente pra frente. Aí tem gente pra trás. Cada dia que esse garimpo aí tá parado, é um dia que a água do rio vai ficando um pouco mais limpa, que a água com mercúrio vai passando e o ambiente vai se recuperando e aparece uma anta que cruza, que seria morta se passasse lá no meio da área do garimpo, mas agora sim os garimpeiros, ela passa, ela defeca, ela traz sementes que permitem a regeneração daquela área, a floresta vai voltando, os Yanomamis vão podendo novamente andar livremente pelo seu território. Então, é realmente maravilhoso, é incrível pensar nesses garimpos sendo esvaziados e isso tem que ser feito imediatamente, não dá pra pensar isso no médio prazo, não dá pra pensar em alternativas econômicas, porque eles estavam... É isso aí. Então, é o seu negócio, já foi pra Roraima esse fim de semana pra anunciar o início da operação, já tá ali nos primórdios da operação, essa semana vai ter uma operação grande lá, né? Grande, 500 pessoas na operação, né? Ô Mauro, tem duas questões que acho que envolvem essas ações que estão sendo feitas aí com os garimpeiros, que eu acho que é importante a gente falar, né? Uma delas, como você disse, a gente... quem tá sendo expulso, onde estão esses garimpos a céu aberto, aí no meio da floresta, são uns peixes pequenos, né? Inclusive, se a gente for ver nessas comunidades, tem muitas... eu tava vendo, tem alguns vídeos de pessoas pedindo ajuda pra sair, porque o que acontece? Fazer aquela aglomeração de garimpeiro, ia prostituta, ia gente pra vender comida, então existem comunidades que foram feitas no meio da floresta, só que a grande questão, quem que levou essas pessoas até lá no mundo? Quem tinha avião? Ô Mauro, imagina o valor que fica pra você pegar e colocar uma estrutura dessa, máquinas pesadas no meio da floresta. É gente com muito dinheiro, então precisa pegar essas pessoas, e outra questão também aí que a gente precisa ver é onde essas pessoas estão indo, né? Corre-se o risco aí deles juntarem aí nessas cidades no entorno e promover um caos social. Tem alguns superchats aqui, ó, EF falando é preciso, entre aspas, e não dar a zona com merda, Steve Bannon, né? Esse pessoal vive disso, temos que formar nossa militância para saber lidar com esse pessoal, falando do pessoal lá do Turning Point, o pessoal que é ligado à extrema direita nos Estados Unidos e que também tem reflexo aqui, né? A Margarete Gaspar de Almeida, eu acredito que se houver verba pública na mídia progressista não haverá moeda de troca, afinal essa mídia esteve desde o início ao lado da ética, democracia e justiça social, é o que penso. Aqui o mais um novo membro, viu Mauro? André Oliveira, pode riscar ali, ó, dois de cinco e também o Gilberto Cruvinel falando dessa questão lá na Amazônia, a pergunta que fica como será ainda possível descontaminar os rios? Os financiadores serão buscados? Quem pagará os danos causados? É isso, realmente, a gente precisa bloquear, né? Precisa bloquear os recursos desses garimpeiros. Se eles tinham dinheiro para destruir, esse dinheiro pode ser usado para retomar ali as atividades na floresta, né? É isso aí. Bom, por falar em floresta, por falar em povos indígenas, povos originários do país, na sexta-feira à tarde, então, já depois aqui do nosso Fórum Café, tomou posse lá em Brasília, na Casa do Indígena, na Casa do Índia, agora Casa do Indígena, lá em Brasília, a Joênia Wapichana como presidenta da FUNAI. É uma coisa inacreditável, a gente se imagina que durante esse tempo todo de existência da FUNAI, da CESAI, era só gente branca, era só gente branca, não teve um indígena. É a primeira vez na história que uma indígena assume a presidência da FUNAI, então, realmente foi uma cerimônia, olha, foi uma das coisas, né, lá no Memorial dos Povos Indígenas, é um nome lá, bem no eixo fundamental, no eixo monumental lá em Brasília, né, em linha com a esplanada dos ministérios. Foi um dos momentos mais emocionantes de todo o processo de instalação do governo Lula. Você teve uma cerimônia de defumação, olha que linda foto, uma cerimônia de defumação, um ritual de defumação, né, que foi comandado pela Pajé Mariana, uma cerimônia Maruai, Maruai, olha só que realmente é muito, muito forte, muito forte. Vamos ver essa que eu acho que é, talvez uma das, se a gente for escolher duas cenas da instalação do governo Lula, tem a subida da rampa e tem essa aqui. Música 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 Muito lindo. Muito emocionante, muito emocionante. Deu para ver o cacique Raoni ali, a Sônia Guajajara, impressionante. Pois é, muito bonito, né, a gente, e mais impressionante é que agora essas pessoas estão tendo voz, né, Mauro, que quanto tempo, você falou, quanto tempo a FUNAI foi, era um órgão de branco para cuidar dos indígenas, né, e hoje eles estão tendo vez e voz aí, muito bonito. Momento-chave do governo Lula, momento-chave realmente do governo Lula, linda foto. Música Música